Olha, o mês de outubro é voltado para as ações da campanha do Outubro Rosa, que tem como objetivo divulgar informações sobre o câncer de mama, bem como mobilizar a sociedade para a causa. Para sabermos mais sobre essas ações que serão realizadas no Piauí, nós vamos conversar com a presidente da Rede Feminina de Combate ao Câncer no Piauí, Carmen Campelo, que já está aqui comigo. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia. Olha, quando a gente fala nessa luta, vamos dizer assim, nessa mobilização contra o câncer de mama, é impossível a gente não lembrar da Rede Feminina de Combate ao Câncer, né? É uma rede realmente voltada nessa causa, sempre trazendo importantes eventos para combater e conscientizar a população sobre a importância do câncer de mama, né? De prevenção, de combate dessa doença. É, exatamente. Como a Rede Feminina, tem também a Fundação Maria Carvalho Santos, também uma parceira, que é voltada exatamente também para o combate ao câncer de mama. A Rede Feminina, para todos os cânceres, a Fundação Maria Carvalho Santos só para o câncer de mama. E a Rede Feminina se juntou à Fundação Maria Carvalho Santos também. Nós vamos estar num quadro palestrando também nesse evento que vai ter abertura hoje e vai se estender também até o dia de sábado. E vamos falar sobre a importância dessas instituições filantrópicas na prevenção do câncer de mama. Não só a prevenção, mas no tratamento também do câncer de mama. Esse câncer que ainda hoje afeta tanto não só o Brasil, mas o mundo. Olha, presidente, o mês de outubro já é um mês realmente simbólico nessa luta, o outubro rosa. Mas a gente está no finalzinho de setembro e já começam essas ações de mobilização. Inclusive, hoje tem a abertura do 21º Encontro Brasileiro de Instituições Filantrópicas pela Saúde da Mama, que é programado realmente para todas essas ações que acontecerão principalmente no mês de outubro. Exatamente. A abertura hoje às 18 horas e ele vai se estender até o sábado pela manhã. Vão várias palestras interessantes, painéis, distribuição de senhas e já um preparo. Está comemorando os 25 anos da Fundação Maria Carvalho Santos, por isso essa parceria também da Rede Feminina de Combate ao Câncer, que a gente apoia todas as ações voltadas para a prevenção e o controle do câncer. E também, já dia 1º, já é a caminhada do outubro rosa. E dia 28 de outubro já tem também a carreata de respeito, saindo do Sesc Cajuína também. Às 8 horas da manhã, já é o terceiro ano dessa carreata. São todas ações de... São ações que elas, na verdade, elas tendem a lembrar, a impactar as pessoas do câncer de mama. Não são ações que você pensa assim, ah, mas para que uma carreata, para que uma caminhada? Porque lembra. Você vai lembrar, firme os exames esse ano. Ah, o câncer de mama, porque durante isso alerta as pessoas para conversar, para pesquisar sobre o câncer. Chama atenção, né? Chama atenção. Não, porque as mídias, não só as sociais, mas as mídias, como a CV, rádio e tudo, falando sobre o câncer de mama, elas informam, né? Elas informam os números e as pessoas começam a se preocupar novamente. Meu Deus, mas o câncer de mama ainda continua com esse número elevado, né? O câncer, em geral, continua com esse número elevado. As perspectivas ainda são terríveis, infelizmente ainda são assim. As perspectivas ainda são muito ruins para o câncer, inclusive no Brasil, até 2030 as perspectivas não são boas, ainda são ruins. É um crescimento absurdo dela se tornar ainda a primeira doença, a primeira causa de morte no Brasil. Então, assim, é uma questão de saúde pública e a gente tem que realmente refletir e tem que pensar na detecção precoce. Por isso esses movimentos, para se pensar na detecção precoce, que é a principal arma que a gente tem, e na promoção à saúde. Presidente, falando agora de foco concentrado aqui nesse evento que vai ter abertura hoje, né? Quem pode participar desse evento? Qual será o principal objetivo do evento que vai acontecer hoje? Toda a população pode participar, porque o câncer, hoje em dia, ele interessa a todos, né? Então, a população, os profissionais de saúde, os voluntários, os pacientes e as pessoas, a população em geral, que se interessa em se informar sobre o câncer de mama, principalmente, que é o que vai ser discutido, é o tema maior, é o câncer de mama. O que é o câncer de mama? O que é que está sendo feito? O que é que a gente pode fazer para se prevenir, para a promoção da nossa saúde? O que é que existe hoje em dia de tecnologia para ajudar a tratar o câncer de mama? Então, é muito importante que as pessoas se informem e esse é um evento que vai acontecer na nossa cidade, com pessoas daqui da cidade, mas também de fora, que a Fundação está trazendo para promover, para nos prestigiar. Então, assim, é uma oportunidade única que as pessoas não podem perder, né? Vai ser no SESC Cajuína. Então, a gente está aqui em Teresina e como perder essa oportunidade, né? Presidente, muitas pessoas acabam descuidando um pouco da saúde pela dificuldade de acesso, né? A realização de exames e a mamografia é uma delas. Mas, durante esse evento que vai ser realizado hoje, essa abertura, vão ter a oportunidade aí distribuídas 1.800 senhas. Eu gostaria que a senhora explicasse um pouco melhor, né? Quem pode ter acesso a essas senhas, como é que faz para realmente ter acesso a esse exame. Exatamente. As pessoas que vão participar do evento, que vão estar inscritas lá, vão estar presentes, elas vão se cadastrar e vão poder participar desse sorteio, né? É uma oportunidade única, realmente, porque você não vai enfrentar as filas, porque você já vai direto para o exame, né? E no dia 1º também, na caminhada, já vai ter também esses postos para fazer o exame de mamografia. É uma oportunidade para quem tem dificuldade de acesso a essa mamografia. E não era para ter. A gente tem tanta lei aí, mas na hora da execução, infelizmente, por isso que essas instituições, elas lutam para que essas leis sejam postas na prática, que na prática não tenha tanta dificuldade, tanta fila de espera, e que realmente esses exames aconteçam de uma forma mais rápida. Olha, a Rede Feminina de Combate ao Câncer é uma instituição já conhecida aqui do nosso estado pelo belo trabalho que faz, principalmente de conscientização, de busca mesmo, de apoio a essas pessoas durante o tratamento. Eu gostaria que a senhora, então, refrisasse aqui a todas as pessoas que estão nos assistindo. Quem quer ter acesso, conhecer mais o trabalho de vocês, tem algum tipo de acesso a esses exames de forma melhor, conhecimento e informação sobre o câncer de mama, o tratamento, como é que faz? A gente também tem um site, que é a redefeminina.org.br, vocês podem acessar. Temos também o nosso telefone, 3215-9650. Temos nossas mídias sociais, que a gente sempre está colocando os lives, palestras, nas nossas redes sociais também, nosso Instagram, arroba Rede Feminina Pi. De lá, a gente já dá o nosso acesso ao nosso canal no YouTube também, Facebook. Então, através das nossas redes sociais, nós já colocamos links interessantes para que as pessoas tenham acesso àquela informação correta, né? Aquela informação realmente útil. Porque há muitas informações, mas é interessante que a pessoa acesse a informação correta, para que você também não fique pesquisando informações que não são corretas. Porque tem informação na internet, internet tem informação de todas as formas. Então, é bom que você procure sites realmente sérios, confiáveis, né? Sobre o tipo de câncer, sobre a alimentação correta. Então, a gente, a Rede Feminina, procura muito nas nossas mídias sociais enfocar sobre esse tipo de informação confiável para que as pessoas tenham realmente acesso. Então, acesse as nossas redes sociais, que lá vocês vão encontrar esse tipo de informação. Tá ok? Então, a gente agradece os esclarecimentos prestados pela presidente da Rede Feminina de Combate ao Câncer no Piauí, Carmen Campelo. Muito obrigada. Um ótimo dia. A gente é que agradece essa oportunidade. Obrigada. Obrigada.